Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje é aquele tema, mamãe em construção. No dia 23 de janeiro, eu iniciei o programa Mamãe Sarada. Eu vim hoje falar, depois de um mês, qual a minha experiência com Mamãe Sarada, o que eu achei e o que mudou durante esse primeiro mês. Como você deve ter visto na descrição desse vídeo, eu perdi 7 quilos nesse primeiro mês. Foi um mês de muita alegria, de muitas aventuras e de muita novidade de vida. Então eu vim hoje falar um pouquinho desse primeiro mês do Mamãe Sarada para compartilhar com você e para também te convidar a participar desse programa tão maravilhoso que tem mudado a vida de tantas mulheres. Mamãe Sarada é um programa especializado para nós mulheres, mães que tiveram bebê recentemente ou mães como eu, que tiveram bebê há mais tempo. O meu primeiro filho tem já 9 anos, o Berguinho, e a Bel tem 5 anos. Foi 2 de parcesário e depois da gravidez do Bergui, eu ainda era magrinha. Mas depois que eu fiquei grávida da Bela, depois de 4 anos, eu não consegui mais o meu peso, que era 60, 55, eu era bem magrinha mesmo quando eu tive o Bergui. Então eu relaxei, comia qualquer coisa, qualquer hora, muita pizza, muito salgado, muito refrigerante, até que eu cheguei ao peso que eu estava no início do programa, 80 quilos. Eu comecei o programa com 80 quilos e eu estava decidida realmente a mudar de vida. Eu já tinha tentado outras vezes emagrecer, tentativas frustradas. Se você já conhece aqui o canal, tem vídeo aqui que eu falo sobre Herbalife. Eu tomei durante uma semana, fiz aquele teste de uma semana, perdi algumas graminhas, mas nada que fosse exorbitante. Antes da Herbalife, eu também tentei fazer caminhada e perdi durante um mês fazendo caminhada, comendo tudo integral, aquela coisa que a gente acha que vai mudar tudo na nossa vida. E eu perdi mais ou menos 3 quilos. Mas agora, durante esse mês, eu não fiz nada extravagante de comida. Eu apenas comecei a comer melhor, alimentos melhores, fruta, verdura. Parei de comer arroz por um tempo. Não é algo que eu nunca mais vou comer. Arroz, refrigerante, são coisas que eu tirei por um tempo. Vou voltar depois a comer arroz. Refrigerante, às vezes, não é uma coisa que eu vou tirar da minha vida, porque vou morrer por causa disso. Não! Mas eu decidi dar prioridade a coisas mais saudáveis durante esse primeiro mês e quero levar na minha vida essa nova rotina. Mas qual a importância do Mamãe Sarada para mim? Como eu falei, eu já tentei outras vezes emagrecer e não consegui. Durante esse primeiro mês, eu fiz regulamentos de exercícios. São apenas 14 minutos de exercício durante cada dia. Você recebe uma lista de exercícios. São vários links que você recebe quando você faz a compra do programa. Então, quando você, pronto, comprei o programa, vou iniciar o programa. Você vai receber os links e são 5 aulas o primeiro mês e 5 aulas o segundo mês. Como assim só 5 aulas, carinho? É assim, são 5 aulas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essas 5 aulas, você vai fazer elas durante todo o primeiro mês. Como assim? Toda segunda-feira, exercício 1. Toda desta-feira, exercício 2. Foi assim que eu escolhi fazer. Agora, você tendo os links, você faz do jeito que você quiser. Você quer fazer duas vezes por dia? Você faz. Você quer fazer um dia abdômen, um dia bumbum, um dia perna? Você escolhe. Você pode entrar no seu link. Você escolhe o que você quer fazer. E ali você vai ter toda a instrução. Os treinos todos são feitos com a treinadora. A Gabriela vai dizendo, faça isso, faça aquilo. Tem a Carol, que é a moderadora no programa. Você não conseguiu fazer o exercício pesado? Como muitas vezes na primeira semana, eu não conseguia. Porque o meu corpo estava muito pesado. Então, o que eu fazia? Eu fazia o mesmo exercício que a moderadora fazia. É mais leve, mais tranquilo. Já na segunda semana, eu conseguia fazer os exercícios que eu não consegui na primeira. Então, no seu treino, você vai ter todo o acompanhamento. Como assim, Carinha? Acompanhamento se é num vídeo? Porque você vai saber exatamente qual exercício fazer. Você vai saber exatamente qual posição fazer. Porque o vídeo, ele é claro, ele é amplo. Até você assistindo pelo celular, você consegue ver direitinho e fazer o exercício. Vale a pena, Carinha? Vale muito a pena. Eu termino o treino pingando de suor. Amiga, 7 quilos em um mês. Com saúde, sem extravagância, sem comida light. Eu comia até pizza. Sim, comi pizza durante esse mês. Várias vezes comi pizza. Comi macarrão. Eu não comi, como eu comia antes. Todo dia, toda hora. Não tinha hora pra comer, não tinha hora pra dormir. Não fazia nada. Eu tinha uma vida sedentária. Eu não praticava nenhum exercício. Depois que eu comecei a mamãe sarada, eu tenho mais energia pra fazer as coisas dentro de casa. Tenho mais energia pra limpar, pra varrer, pra passar o pano. Então, ajuda demais. Não só a perder peso, mas a tirar você no sedentarismo. Eu não poderia ir pra uma academia, porque não tem quem fica com os meninos pra mim. Então, isso já é uma ajuda muito grande. Eu faço exercício na hora que eu posso. Já chegou o dia de eu fazer o exercício de madrugada. Não tem academia aberta de madrugada. Pode até ter, mas como é que tu vai sair de casa de madrugada? Então, mamãe sarada nos dá essa facilidade. Ligou o computador, ligou o celular, abriu o programa, faz o exercício. 14 minutinhos e você, com certeza, vai perder peso. Eu perdi 7 quilos durante esse primeiro mês. E eu vou continuar. Agora vai ter o próximo mês, o segundo mês de exercício. Mas quando você faz a compra do programa, ele fica nas suas mãos durante um ano. Você tem um ano pra praticar o exercício. Você tem um ano inteiro com os links do programa. O programa é seu durante um ano. Se você não puder fazer a primeira semana, começa na segunda. Mas não tem nem perigo. Eu já comecei já animada, com vontade de vencer, com vontade de perder peso. E eu tenho perdido muito peso. Vou deixar algumas fotos no final do vídeo. Pra você ter uma ideia de como eu tenho perdido peso. De como já tem diferença. Nesses poucos 7 quilos. Mas pra mim foi demais já. Já tô muito feliz. Já tem roupa que não entrava em mim. Tá abendo direitinho. E eu super recomendo Mamãe Sarada pra você que quer mudar de vida. Pra você, mamãe que não pode sair de casa. Pra você, amiga, que ainda não tem filho. Mas tá precisando mudar de vida. Tá precisando melhorar o peso. Tá com raiva da balança. Então, Mamãe Sarada, ele veio pra mudar a nossa vida. O que eu acho mais interessante no programa. É que são exercícios específicos pra o que nós precisamos perder. Tem exercício específico pra cada parte do corpo da mulher. O abdômen é uma parte muito difícil de perder peso. O bumbum é uma parte também que é difícil de perder peso. Então, nesse programa, você vai encontrar exercícios específicos. Não é um exercício que, ah, homem faz, mulher faz, qualquer pessoa faz. Não. É um exercício que foi criado pela Gabriela. Que também é mãe de dois filhos. E ela já tem o corpusão sarado. Totalmente sarado. E ela passou pelo que eu passei, pelo que você passa. Ela teve dois filhos, duas gestações, dois barrigões. Então, se ela conseguiu, eu consegui e você também consegue. Eu super recomendo, mamãe sarada. Eu super recomendo você entrar nesse programa. Você decidir mudar de vida. Ah, Karine, mas o preço não dá no meu bolso. Que conversa, amiga. O preço é excelente. Por quê? Porque a academia, hoje em dia, não tá custando barato. E você entra na academia hoje. Você paga mensalidade. E você, por muitas vezes, nem vai durante o mês. Tu paga o mês e vai duas, três vezes ao mês. Uma mensalidade não. Você pagou. É seu. Você pratica a hora que você quiser. O dia que você quiser, tá lá o exercício. Você liga o computador. Faz o exercício 14 minutinhos. Eu fiz dias aqui, correndo, fazendo almoço. Arrumando a casa. Parava um instantinho. Fazia o exercício. E perdi 7 quilos no primeiro mês. Sem fazer extravagância, como eu já falei. Não parei de comer tudo. Não comi só comida light. Só comida de doente. Não. Eu comi normal. Comidas saudáveis. E tô muito feliz com o resultado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você tenha entendido um pouquinho do programa. Eu vou continuar falando sobre isso aqui no canal. Tem vlog aqui em cima. Eu vou deixar aqui uns três vlogs. Pra você ver a minha semana como tem sido. E eu super recomendo. Estou muito feliz. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A tua família. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Então eu vou lhe mostrar uma coisa. Olha. Olha essa calça. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Você tá vendo? Tá muito frouxo. Tá caindo, ó. Caindo, sabe? Caindo. A calça caindo. É uma alegria. Muito grande. Quando você vê sua calça caindo. Quando eu comecei o Mamãe Sarada, eu tirei uma foto. Tem no Instagram essa foto. Esse calção aqui. Esse calção aqui jeans. Era muito apertado. É o número 40. E era muito apertado. E agora tá frouxo. Todo frouxo, ó. Aqui, ó. Aqui tá frouxo. Bem, ó. Mas não tô brincando, tá? Frouxo mesmo. E aqui, ó. Deixa eu mostrar. A barriga da pessoa. Ó. Tô. Não tô fazendo força. Tá frouxo mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri